Só fecho com quem é real, puro e verdadeiro Tem vários na pista querendo atrasar Enquanto eles fazem fofoca a gente faz dinheiro Foguete subiu e nada vai parar O fogo nos racistantes que eu me esqueça Eles querem proibir de eu fazer minha cabeça Eu tô no game há mó tempão, talvez cê me conheça Se depender do sistema, não tem pão na mesa Sempre tem gente pra falar, poucos conseguem fazer Muita mão pra me julgar, só Deus pra me proteger Traçante passou no céu, eu já perdi o medo É foda se acostumar com esse desespero Só fecho com quem é real, puro e verdadeiro Tem vários na pista querendo atrasar Enquanto eles fazem fofoca a gente faz dinheiro Foguete subiu e nada vai parar Só fecho com quem é real, puro e verdadeiro Tem vários na pista querendo atrasar Enquanto eles fazem fofoca a gente faz dinheiro Foguete subiu e nada vai parar Eu fiz o que ninguém imaginava Eu quis o que ninguém de lá buscava Eu era só um menor de calço soltando pipa na laje Não me perdi por grana, nem fama e vaidade Tem gente pra falar, poucos conseguem fazer Muita mão pra me julgar, só Deus pra me proteger Traçante passou no céu, eu já perdi o medo É foda se acostumar com esse desespero Só fecho com quem é real, puro e verdadeiro Tem vários na pista querendo atrasar Enquanto eles fazem fofoca a gente faz dinheiro Foguete subiu e nada vai parar Só fecho com quem é real, puro e verdadeiro Tem vários na pista querendo atrasar Enquanto eles fazem fofoca a gente faz dinheiro Foguete subiu e nada vai parar